Já pensou se existisse um jeito fácil de vender as coisas que você cria? Hotmart ajuda empresas e pessoas comuns, como você, a vender todo tipo de conteúdo digital de uma maneira simples e eficiente, como você nunca viu. Veja o caso de Hugo, por exemplo. Hugo adora acampar. Desde bebezinho, ele já era levado pelos seus pais para acampar à beira de rios, em montanhas e até nas mais densas selvas. Recentemente, Hugo teve uma ideia. Por que não criar algo útil para as pessoas que, assim como ele, gostam de acampar? Hugo pegou uma câmera, gravou alguns vídeos e escreveu um guia rápido para iniciantes em acampamento. Em seguida, publicou seu produto no Hotmart. Hugo então recebeu um link especial que pode ser usado para vender seu produto em uma página de vendas que ele mesmo pôde facilmente customizar. Sempre que alguém clica no link de Hugo e compra, o Hotmart faz o pagamento a Hugo e entrega o produto automaticamente ao comprador. Mas isso é só o começo. O Hotmart possui vários outros recursos que ajudam o Hugo no seu dia a dia. Por exemplo, ao usar o Hotmart, Hugo conseguiu aumentar as vendas de seus produtos, convidando amigos para ajudá-lo na divulgação. Cada vez que um de seus amigos faz uma indicação do produto, que resulte em venda, o Hotmart automaticamente paga o amigo de Hugo uma comissão que foi definida pelo próprio Hugo. O comprador fica feliz porque encontrou um produto legal. Hugo fica feliz porque conseguiu mais uma venda. E o amigo de Hugo fica satisfeito por ter recebido uma comissão pela indicação. Você acabou de conhecer o caso de Hugo, mas existem muitos outros. A Daniela usa o Hotmart para vender vídeos, ensinando como se maquiar para baladas. O João usa para vender acesso premium para seu site. E o Diego cria e vende seus livros digitais sobre culinária. E você, já pensou em criar um produto para vender? Use sua criatividade. Publique seu produto e deixe o Hotmart cuidar do resto. Conheça todos os recursos do Hotmart em www.hotmart.com.br